Música Aí, tô aqui 10 segundos pro próximo, nossa que lugar dark, gótico Você viu? Você tá preparado? Eu tô, eu tô preparado, cadê você? Meu, eu estou te procurando agora, deixa eu ver É que você deve tá com Outro estilo agora Porque a gente mudou Tem o cara que tá parecendo o Mr. Satã aqui Eu sou o Tim Maia, eu sou o Tim Maia Ah, então você Ah, então você é esse cara preto? Eu tava falando Você parece o Jack O Jack? Jack e mão de tesoura Não, Edward Jack e Edward? Sei lá, tá foda Você parece o cara que tem a mão de tesoura lá Ó, Classic Ah, é o Edward É isso É Jack É que Jack é sempre o nome de cara do mal Assim, mano Ó, eu sou sobrevivente Eu também Ou não Ou não, não sei Ou não Eu posso ser Eu tô dizendo que eu sou o Tim Maia Eu só digo isso Nossa, tá chovendo, cara Meu Deus Efeitos de chuva Cadê você? Cadê você? Eu não sei se eu te falo Eu não sei Eu tô Olha, eu sou o Tim Maia, cara Eu confio no Tim Maia Tá bom Você sabe me encontrar Eu sou o cabeça de espinho aqui Vou pedir pra você ficar Cadê você? Nossa O jogo é tipo totalmente dark, triste Tem uma menina me seguindo com medo dela Meu, eu tô procurando o Tim Maia Cadê? Onde será que o Tim Maia... Peraí, eu tô vendo uma movimentação estranha Deixa eu ativar meu Tem um grupo de... Uma galerona que eu já tô Aqui Achei Ai meu Deus Eita, o que aconteceu? Ué Morreu Essa foi a partida mais demorada que eu já vi no Vampire Hunters 2 Sim, cara Nossa, que jogo foda Meu Tem um cara no chão Ah É o vampiro, acho que é Tá muito velho Tipo Tipo Morreu ali, tá legal Tipo Começou o game e morreu Sim Não é não, meu cara Que vampiro O vampiro está cardíaco Nossa, que vampiro frago Sei lá, meu Tinha que ser o O Edward Cadê? Eu tô procurando aqui Ali Aí Vou pedir pra você O Edward Vai Vamos ver Como que faz Tem que pular em alguma coisa Eita, olha os vampiros ali Ah Zack Attack Wait for game to store Ah, meu Deus Quem será que alguém De nós É o vampiro? Quem será que vai ser o vampiro agora? Nossa Não sei Pode ser você Pode ser eu Ou talvez não Pode ser qualquer um Pode ser qualquer um Que nem aconteceu com o Lucas O Lucas morreu, você viu? O Lucas O Lucas ficou no chão Não era Pietro? Não sei Eu não Tinha algo Ele morreu, ninguém se importa É, eu não li o nome Eu só falei Lucas Porque veio na minha mente assim Lucas Ah, tá Vamos ver Eita Survivor Eita Não queria dizer nada não Mas eu sou survival também Aham Mente pra mim Mente pra mim Tô aqui Mostra aí que você é o vampiro Eu sei que você é vampiro A cebola Ah não é Não é cebola Olha o alho Olha o alho O cara rota É alho É sério que é Ih, opa Opa Tem um armado aqui Ó os caras Ih, os caras Gangue é briga É guerra de gangue Cara caiu Pisa nele Pisa nele Pisa 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 Ih, tá triste O menino aqui Pera Vê aqui Os caras tão com arma Os caras tão muito Ai Ai Caiu uma arma aqui Não sei Tá tudo suado Caiu uma Eita, pegaram a arma Eu fui puxado Eu fui sugado Cuidado Cazum, cuidado Você está Você está correndo Muito perigo Eu não sei o que está acontecendo Cara O cara morreu Peraí Vem aqui Vem do cara Fica parado Deixa eu ver o negócio Algo me puxou Algo foi Ih Mas eu não estou entendendo isso Tá muito fácil isso Pera, o cara me puxou E tinha todo mundo do jogo Do lado dele Ah, não Vampiro ele desconectou Desconectou Mas o Pietro morreu de novo É o Pietro Que é o Luca Viu Eu tinha falado o Lucas Mas é o Luca Ah, é? É É que eu li Pietro ali em cima Quer ver? Cadê você? Estou te vendo aqui Eita, você passou de leve Eu acho Eu pulei Oi, oi, oi Ah, eu passei mesmo Passei Aqui na claridade Deixa eu ver Fica parado Deixa eu ver Som 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 Ah, meu Deus Você parece muito O que que eu pareço? Ah, não sei Parece que tem um ouriço na minha cabeça Parece um cara punk Um punk, não é verdade Eu sou um roqueiro Então Parece um Carinha Despreseu Aí tem toda aquela Cine Aquela Sim, cara Totalmente cinematográfico Real place Real place O que que é isso? Medo Não sei, mas acho que parece algo muito macabro Caraca, estou sentindo morte Cara, todo mundo já morreu Estou sentindo que eu sou sobrevivente Porém Eita Cara de vampiro Eu também, cara Então acho que é cada um por si aqui Acho que vai dar uma treta maligna aqui Ah Ó Os vampiros É Ah, cada um Alguém vai virar vampiro Mas tipo Vai ser daqui Vai ser daqui um momento Um tempo Cara, eu vou ficar aqui Se alguém chegar perto Então quer dizer que Você que sabe ler a igreja A gente tem que se esconder Em oito segundos Certo O vampiro vai ser solto Então a gente tem que se esconder Porque não vai ter detetive Para atirar nesse vampiro Ou seja A gente não tem como se defender Meu Deus, cara Que medo Mas eu não sou vampiro Nossa, eu estou com muito medo Caramba Eu também não sou, cara Eu também Cara, eu estou bem Exatamente no canto do mapa Assim, cara Eu apaguei minha lanterninha Nossa, eu também apaguei minha lanterna E estou atrás de uma porta aqui Porém, acho que não vai adiantar muito isso Ai, caramba Caramba, caramba Caramba Isso me deixa É porque o clima do jogo Já dá tipo um Já é isso Meu Ai, eu vou subir na casa Nossa, passou um negócio aqui Eita Tem uma fumaça preta aqui Calma, God Em cima da casa Vai entrar não Respira Eita, caramba Ó, estou Eu não sei para que lado eu escondo aqui Porque, tipo Tem uma fumaça preta ali E eu só queria Meu Deus do céu Não, não, não Você não me viu, menina Sai daqui Ai, tem um outro aqui Meu Deus do céu Sai Eu acho que esse cara é vampiro Não É um escrito Nossa, que susto, meu Nossa Me assusta Eu senti o medo em você, cara Me assusta Ele Ei, ei, ei Falou, mano Falou, pegou minha escrita Pegaram a escrita Cadê? Eu vou ajudar Eu não sei Me desculpa, amigo Eu sei que você é meu fã Mas infelizmente Nossa, foi usado Meu, quando eu vi ele Eu já Ai, Jesus Meu, os vampiros Ei, eu estou te vendo, Kazum Eu fui para o telhado Tem um vampiro aí, cara Cuidado Eu sou eu Corre, só corre Olha para trás Eu estou vendo você Mas só corre, cara Tinha um vampiro atrás de mim Ele veio Mas eu subi no telhado Eu subi na árvore aqui Dá para se esconder da árvore Vem comigo Ah, não Não dá para se esconder da árvore Sabe por quê? Ai, ai Tem um cara aqui Eita, caramba E o cara se salvou É escrito também É escrito Ah, eu vou pegar ele de novo Ela levou uma puxada Ela apagou a lanterna dele Apagou Tadinho Corre Corre Como? Como? Eu vou correr Não tenho o que fazer Escapei Ah, não Vou clicar, mano Ah, morri Ah, eu vi sua morte Agora ele está vindo para mim Por quê? Olé da árvore Funcionou Eu quero te ver Aí, eu vou te ver Pera aí Funcionou, funcionou Ai, não Clica, clica Clica, clica Ah, é no botão ali, meu Isso, fica clicando Rápido Ih, está meio estranho Corre Isso Aqui, ó Aqui, ó Escudo Pega o cara Não pega eu Continua correndo Continua correndo Ele está atrás de você, meu Tá Muito Ó, vai correr para a água Ali, ó Pula ali Ai, meu Jesus Não, não, não Estou sendo puxado Estou sendo Ah Pegou Ih, ele pegou de jeito Não 10% de vida Mas estou vivo Isso Como corre Socorro Acho O cara, tipo, fez Ih, pula Pula isso Ih, vem Não Aqui já são casu Meu, a galera ali está escondida Tem um cara que está parado assim Tipo Não Ah, agora foi pego Devia ter ficado Ah A gente teve Pula Do cara voando ali Ah, tá Ele está pego pelo zumbi Pelo Zumbi Pelo isso Zumbi fazer isso Nossa, estão voando, cara Está voando lá O que é isso? Está vendo? O cara foi comer ele lá em cima O cara brincando com o corpo dele Além de vampiro é romântico Nossa, sim, cara Levou nas estrelas Matou ele lá nas estrelas Sim, cara O ruim é que o vampiro Ele consegue ver tudo verde Então, tipo, ele consegue Ter uma visão, assim Uma visão night, né Night vision Pô Uma visão noturna Ih, vai pegar Olha lá Meu, tem um cara que está, tipo Tem um cara que está, tipo, deitado Embaixo da Meio que morta, assim Entre a mesa e a cadeira Ih, pegou a loirinha Ih, já era Pegou Ih, pegou Ih Está se beijando O que é isso? É a balada, cara É a balada da night, meu Está se beijando Sim, meu É um momento Olha lá, olha lá Ela nem se solta lá Não faz nem questão de se soltar Ih, e ela Ela falou que tem namorado Já era Largada Meu, eu não entendi A menina está sentadinha ali Ih, pegou Pegou também a outra menina Nossa Que estava deitada na cadeira Morrendo Vai sentadinha ali E morreu, olha lá Cara, esse vampiro é muito pegador Esse, não Esse daí é muito Muito pegador Até eu Tem um ali Que acho que vai ser impossível De ir contra ele Olha isso Ele está ali Ele está bugado no chão É, então Meu, olha para ele E tipo, levanta a sua câmera para cima Deixa eu ver Uma hora você vai conseguir ver A situação dele Meu, ele E é muito engraçado Porque ele está tipo Embaixo da mesa Olha isso Ele está muito errado Ele fez isso Essa pergunta Olha, tem um Orelhinha ali De Ixi Está sendo puxado Nossa, eu achei que ele não ia ser pego Nossa, olha o beijinho Olha o beijinho lá Olha, olha o Thanks 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 Ele agradece, né Olha o carinha Ele está com vergonha Está com Lisonjeado Ih, a gente já deu Não, olha lá Pegou de novo Não tem o que fazer, cara Olha lá Só beijinho Só chininho no cangote É, amigo Se vai um Pire Hunter Aí está mais para Não sei não, viu Sei lá O negócio está ficando tenso ali Vamos para e Sei lá, meu Olha, vai pegar outro ali Está dormindo Apesar que só tem os dois agora, né Só o Pois é Nossa, tem tipo Já era 100 113 segundos ainda É, tipo É muito tempo, né Pois é Mas eu quero mesmo que pegue Logo Para jogar de novo Olha lá Olha, olha Agora ele vai pegar ali Ela está Ela fingiu que Ela apertou sit Sentou Mas é Ele está ali atrás, cara Olha lá, olha lá Que salve Os dois são parecidos Agora Ah, não acredito Ah, não Não acredito Ah, não Ah, não, cara Eles vão De vestir-se Ah, mas Eu acho que já deu Para brincar Bastido aqui Agora eles vão ficar Namorando aí Pois é Isso é a vida de zumbi É uma coisa meio chata O pessoal zoia O pessoal não mata É Mas é Faz parte A vida de zumbi Não A vida de zumbi Eu estou falando Zumbi, cara Depois que você foi mordido Você foi contaminado Por Por Bola Alguma coisa estranha Bola Nossa Pisa no corpo Da goria Olha lá Agora pegou Olha lá a cara dela A cara dela Iita O que é isso? O cara está muito louco Olha lá Está tipo Possuindo o corpo dela Não estou entendendo Nossa O que é isso? Tem que ir deitou O que é isso? É, vamos parar por aqui Esse negócio está meio sugestivo Isso não está parecendo Vou parir Olha isso Vamos parir Renta e dois É, gente Esse é o Roblox Que não é para tu Qualquer um É